Ai, eu posso colocar melhoria, iniciar outro dia Noooou Eu já gostei muito, caralho Ele entra no Game Pass também? Não, mano, a princípio ele é exclusivo de Playstation e PC, velho Ah, não sei se entra no Game Pass É Bethesda? Deveria, né? Não sei No Game Pass de PC Não temos nada de novo Ah, mas aqui eu já... Oh, mano, vou estar o papo Eu não tenho túneis mais fáceis Bom, apesar que agora eu já tenho a senha do túnel, né? Não tem muito segredo pra eu chegar lá, não Mesmo dia Significa que eu já sei o que vai acontecer Ótimo Tô cansado de acordar nessa maldita praia Sério? Terei que fazer isso todos os dias pelo resto da minha vida? Oi, o que é? Impressionante Tô aplaudindo com uma mão Não pare por aí Junte as duas mãos O número de baixas ainda vai decorar Você me pegou e pegou alguns outros Mas quer mesmo matar todo mundo na ilha? Não é eficiente E começa a te abater Eu tô ótimo Valeu por perguntar E se tentar essa merda de emboscada de novo Vai acabar igual Isso Oi de novo Mano, aí só uma parada Prende automaticamente, ok Só que será que eu volto sem nada? Nem aquelas armas que eu guardei e tal É de G, tipo Beleza Tudo no apartamento Pegar o cofre PPC Quebrar o ciclo Bora Nunca vou acostumar com isso Então, mas Caralho Então toda vez Toda vez eu vou ter que remontar a build De novo amanhecer Mais ou menos A Juliana roubou o seu PPC Mas você ainda pode chegar na frente dela É essa merda meio confusa Então, mano Essa é a vibe mesmo Acho que agora eu vou voltar zerado, mano Eu vou voltar zerado agora Bom, e aí começa A Juliana saqueou o meu croft durante o dia Zero dela Porque ela vai estar de volta lá pela manhã Explora Aí é assim, ó Combinação Deixa eu ver É, mano Um abraço A gente fica sem arma nenhuma Caralho Nem faz sentido então guardar a arma Faz sentido ir usando tudo a torto e a direito, velho Que da hora, mano Que da hora, velho Agora eu vou tentar um caminho completamente diferente Porque Talvez outro caminho Não, mas eu quero tentar esse caminho aqui mesmo Mano Galera ali atrás São soldados também Baguncita aqui na frente Meio pesada Ali tem Se tivesse uma arma melhor Eu comprava essa briga aí, mano Ah, bom Tenho granadinhas, né Será? Alguém aí? Morri Merecidamente, tá? Mandei mal pra cacete Morreu? É, morreu Morreu Vá com cuidado, coach Tá trancada essa porta Eu vi no trailer Vocês lembram que no trailer rolava um Ah, olha nós aqui Ué, por que eu tô morto aqui? Por que que... Ué? Ah Cacete 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 Oh, cara Olha o que tá aqui Cacete Olha só quem tá aqui Olha só quem tá aqui Ai, que isso? Ai, fodeu, mano, não vou atacar tanta gente Ai Ah, minha arma tá travada, não Quem manda a largada, você já fez isso antes Levanta e faça de novo, morra, morra e morra de novo Mano, então, não dá pra meter o louco É muito difícil Meter o loucão, não dá Eu tentei, não dá Tem que ter um pouquinho de estratégia e um pouquinho de conhecimento Tem que ser pensado Acho que os caras não sabem abrir a parte da Shein, mano Vou dar o papo que a Shein, mano E quando eu morro, será que eu volto na praia? Ou será que eu vou voltar já em... Aí, na primeira cidade que eu tava Não, voltei já na primeira cidadezinha Só que eu voltei do zero É, voltei do zero aqui, beleza Bom, o caminho de cima a gente já fez Eu vou seguir fazendo um caminho diferente, né, mano Daqui a aqui foi o caminho que eu dei exatamente de frente com os caras Aqui, tipo, tá rolando uma mega reunião e tal, né Então, tipo, é um caminho meio merda pra fazer mesmo Estão do lado do lugar mais feliz desse rocheiro A biblioteca Ah, tá Então, circularei Circularei, né, obviamente Tá, a gente tem um caminho fácil pra fazer no apartamento Eu vou lá porque lá tem o tal do PPC Eu não sei até onde o tal do PPC vai me ajudar Além do que, eu sei que por aqui tem alguém de sniper Não tem? A sniper é uma arma que eu quero Fazer melhor uso Ó, essa minazinha aqui da sniper, beleza Porque aí eu já puxo uma rapierinha show Já tem entrada pro meu apartamento Agora eu sei a... PPC me mostra algo de bom Não era isso que eu queria Ué, PPC é um caderno? Protocolo de preservação do ciclo Verdade máxima Resumo Os visionários são o ciclo Ele só persiste porque eles existem Qualquer ameaça aos visionários é uma ameaça ao ciclo Se todos os visionários morressem em um único ciclo Ele seria desestabilizado e entraria em colapso Seria o fim das festas Os experimentos da vida eterna Após analisar os interesses Locais de trabalho e residência dos visionários Identifiquei as atividades de maior risco para cada um deles Alexis Grandes aglomerações na mansão Dorsey O Pidem Charlie Supervisão do jogo dele O Pidem Igor Noites solitárias no laboratório Serling Complexo Fia Exibições na imagem infraturada Rochedo Freestad Frank Transmissões matutinas Clube de rock divagante Rochedo Freestad Dois... Ariet Seminários de bem-estar Hangar 2 Bahia do Carl Juliana Documentação Escritório dos arquivos de Ion Pidan E Wend Testagem da Fenda Laboratório de pesquisa complexo Caralho Em caso de quebra de segurança Em caso de quebra de segurança Treinaristas da Ion serão enviados aos locais vulneráveis listados acima Até a resolução da ocorrência Os visionários devem evitar qualquer contato próximo entre si Obviamente a responsabilidade por caçar e eliminar qualquer ameaça Recai principalmente sobre o chefe de segurança Ou seja, eu No mais, é só relaxar e aproveitar a mortalidade Coach Van Chefe de segurança do programa Ion Caralho Então, mano, por que que... A gente tem que ficar jogando em ciclos Até a gente conseguir descobrir como matar todos os... Como é que é o nome que ele fala? Todos os visionários, mano Alexis, Charlie, Igor, Fia, Frank, Ariet, Juliana e o Engie São oito E eles ficam, ó Então tem dois em um Pidan Enfim Então, ó O Pidan Alexis, Charlie e o Pidan Igor no Complexo E o Wendy também no Complexo Então dois Dois e dois Aí tem No rochê do Freestad Tem o Fia e Frank Fia e Frank E na Bahia do Crow tem Ariet E só Ariet Então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ué, qual que eu não vi? O Pidan, o Pidan Ah, e o Pidan A Juliana também é o Pidan São três em o Pidan Então a gente tem três em o Pidan A gente vai ter que aprender assim Eu vou quebrar o ciclo Beleza Oito pessoas Um dia Isso é bem difícil na real Você Aham Oxi Beleza Então, qual o plano? Oito alvos um dia Vamos precisar de mais coaches aqui Se quisermos arrasar essa ilha Numa tempestade de coaches Não Escuta Eu não posso ficar muito E como é que chegou aqui? Você não levou um tiro dois ciclos atrás Ou foram três? Fala Me ensina Escuta Tem milhares de nós Um mais, sei lá Mas nenhum de nós conseguiu Fazer dar certo Tá Você tem que ser melhor que todos nós Então não saia só atirando em tudo Mas gosto de sair atirando Seja esperto É o único jeito de consertar isso 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 Prefiro a tempestade de coaches Laboratório do Andy Entendo o resíduo Vai te facilitar Ou Faça do jeito difícil Tanto faz Chega de ajudar Pra onde você tá olhando? Por que? Filho da puta E ele era o chefe de segurança assim Vamos começar Fala aí Caduzeira Como é que você tá Meu mano? Dá pra começar por lá O PPC pode até não ser uma arma Mas ele tem coisa melhor que isso Informações mais especificamente De onde cada um dos funcionários Fica mais vulnerável O outro coach também mandou a dica A pesquisa da Wange Sobre um tal de Residuum Vai te ajudar a quebrar o ciclo Essa é a sua próxima pista De acordo com o PPC A Wange realiza experimentos No laboratório dela No complexo Você já sabe Seu próximo destino E aí mano É isso A gente vai tipo A gente vai ter que ficar fazendo ciclos Individuais Pra matar cada um deles Tipo assim Beleza Agora o foco é matar um deles Individualmente Tá ligado? Tá Só que eu preciso Oficialmente sair daqui agora Ó Se liga Enjoy a mortality A mortalidade né Tipo Não morrer e tal Mano Mas pera aí Tem uma bomba ali Eita caralho Por que que tem uma bomba aqui Moleque Tem uma mega bomba E tem três senhas Mano E tem uma porta secreta Mano Mano Que da hora A janelita já dá aqui Pra saídinha Show O que acontece É só apertar isso aqui Bom Talvez no futuro A gente descubra Ô caralho Chat Eu estou encantado Com esse jogo É bem legal Caralho O conceito dele É bem divertido Puta vida Olha o peladão Olha o peladão Qual que é Do peladão Será isso aí Eu ainda não entendi Mano Abertura na vanguarda Fala aí Mano Brotsky Eu e El Pegamos a van Do escritório de arquivos Para transportar Umas coisas Que o Frank Devagante pediu Hoje de tarde A gente traz de volta Prometo Vou deixar uma frestinha Na porta da garagem Pra caso você Precise entrar Em eterna harmonia enorme Pera aí Tem uma frestinha Na porta da garagem Aqui Eu não estou entendendo Algum eternalista Vai deixar a porta Da garagem Do escritório De arquivos Aberta Durante a noite Durante a noite O que é isso aqui Tem uma porta estranha Em updã Com um microfone Karaoke Será que é um karaoke secreto Pode ser Mas se for Eu não quero entrar Mate todos eles Aqui ó Esse aqui é o meu esconderijo Porra Quebre as regras Vença o jogo Hackear e pegar Caralho Como assim Velho Mas eu Quebre as regras O que está acontecendo A da máquina Charlie Eu implementei o modo de debug Da audácia Fiquei surpreso de você ter me pedido Suas habilidades são lendárias A antena de acesso remoto Me preocupa um pouco também Me parece um risco de segurança Mas o gênio é você Se você está pronta A gente lança Abraço Faísca Olha aí o Faísca Velho Um barulho estranho E indefinido Ótimo Não doem Leitura E a terceira É o que? É o senhor Já vou te ajudar Beleza Ciclo infinito Charlie Montague entendeu o recado O audácia é divertido demais O que significa jogadores demais O que significa desafios lotados O que significa reclamações sem fim No formulário de feedback Então Algaria Agora o audácia é só com hora marcada Satisfeitos? Já estou até ouvindo o pessoal hardcore dizer Mas aquela vibe multijogador retrô Mas não se preocupem O audácia abre suas portas Para todos durante a tarde Então entrem lá E joguem até cansar E não digam que Charlie Montague Nunca fez nada por vocês Então a tarde esse pico aqui Sai daqui velho Tá doido A tarde esse pico aqui começa Beleza Você tem oito alvos e um prazo Primeiro nome na lista Doutora Wendy Evans Mano E a gente vai aprender os alvos Como que mata eles Não na sequência correta Que a gente tem que fazer Tá ligado? Tipo a gente vai aprender solto E depois a gente vai ter que desenhar um plano Para matar eles na sequência Pô isso é massa demais Tá maluco? O Egor passa as noites no complexo Enquanto o Alexis faz festa em Updan Desafia o fundador do Aion para uma luta E ele pode revelar como matar os dois Enquanto pesquisas de Wendy Talvez o cientista Talvez a cientista chefe da Aion saiba como preservar coisas entre ciclos Melhor investigar os quadros brancos dos tubos de ensaio dela Causa dano reduzido Mas se eu for dano reduzido Não, isso eu não quero não Prefiro o jogo mais letal O protocolo de preservação do ciclo Palavras bonitas para estabelecer algo simples Se eu matar todos os visionários num dia Quebra o ciclo Ponto Sei onde eles passam o tempo Mas acho que não vai ser tão fácil assim Caçar todos eles Que bom que sou teimoso pra caralho Que bom que sou teimoso pra caralho Agora você encontrou o PPC E estabeleceu a localização dos visionários A pista O dia mais longo foi concluída Pistas não são só sobre visionários Use o cursor para selecionar isso E ver suas pistas de arsenal Hum Laboratório de Wendy Residam a chave para quebrar esse ciclo Se eu puder confiar em mim mesmo Suas pistas do arsenal Ajudam a localizar e obter ferramentas poderosas Que serão úteis para quebrar o ciclo Isso inclui armas únicas Placas que concedem poderes místicos E uma habilidade muito importante A pista Onipresence ajudará você A desvendar um dos segredos do programa Aeon A infusão Quando quiser seguir uma pista Não deixe rastreá-la Para ativar seus marcadores No guia de interface Use o cursor para selecionar Onipresence E rastrear sua pista Hum, entendi Aperte bola para retornar os detalhes da sua missão O tempo em Black River é dividido em 4 períodos Manhã, meio-dia, tarde e noite Os períodos não avançam Enquanto você está em um distrito Então fique à vontade para explorar o quanto quiser Agora é meio-dia Anteriormente você visitou o Complexo ao meio-dia Mais para frente você pode retornar ao Complexo ao meio-dia Ou visitar o Pidan ou o Rochedo Freestrade em vez disso Distritos oferecem oportunidades e desafios diferentes Em cada período do dia Aquilo que a gente já falou mesmo O laboratório da Dr. Wendy Evans Só fica aberto para experimentos durante a tarde Por exemplo Se quiser vasculhar o lugar Como aquele outro coach sugeriu Você vai ter que fazer isso à tarde Isso também não só mostra o período de tempo atual Como também permite que você alterne entre períodos de tempo Mesmo em Black River o tempo geralmente avança De manhã para meio-dia, depois para tarde e então para noite Amanhã vem depois da noite Mas devido ao ciclo ela é sempre a manhã anterior Agora é meio-dia Então selecione isso com o cursor e segure X para esperar até de tarde Agora o laboratório de Wendy está disponível no Complexo No Complexo Selecione o distrito para ir até lá É... Let's go, velho E aqui tem as minhas descobertas Agora eu vou no Complexo E eu estou à tarde Ah tá, aqui é onde eu consigo fazer a busca Quando eu tenho a pista Eu consigo marcar como objetivo Dr. Wendy Evans Sempre estudando ciclo Sempre falando consigo mesma A mais brilhante de todos Prossiga com cuidado Ou não para experimentos divertidos e fatais Mano, bom demais, velho Que da hora Garrafinha de 2 litros, chat Porra, aí eu consigo pelo menos, mano Aumentando a garrafinha Eu consigo focar no meu Na minha concentração de bebê 2 e 5 por dia Mais, né, na verdade É um grande passo, Cold Certeza que está pronto? O que tem, PLT? Bom, se você morrer As suas armas, por exemplo Há menos claro que pensa Aí fica com elas Eu sempre penso Mesmo quando perco Como eu fico com as armas mesmo? Ah, pelo processo de infusão Não foi por isso que subiu aqui? Normalmente Eu que falei pra mim Você não é o único com outros erros Não é especial nem nada Mas se eu vencer Claro Sim Boa sorte Essa infusão está cada vez mais atrativa pra mim Mano, que da hora, velho Caralho, mano O jogo é muito bom, mano Que massa Puta vida Ótimo Começando o ciclo com dor nas costas Mais valeu a pena 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 O que? Ah, eu tenho um álcool Ele não é bom Você ainda está… Respirando Pô, tá na surdininha aqui, hein, mano. Ai! Pô, tinha outras armas aí, velho. Apanhei de besta. Mas essa arma é muito gostosa, mano! Apertura remota, tá. Hum... Vamos pensar como que eu poderia fazer isso aqui, mano. Mas eu não queria. Isso foi... Quem é que a gente tá procurando? Vamos ver o que eu descubro. Será que eles vão ouvir se eu quebrar o vidro? Ciclos anteriores, os outros eus. Atenção todo mundo, feche esse lugar e deixe fechado pra sempre. Não tô nem aí pra obsessão da Wendy com a Horizon. Se o coach entrar aqui, a festa acabou. Pô, você não quer voltar, quer... A estação vai continuar selada, Juliana Blake. Pô, mas Juliana não decide se ela quer me ajudar ou me atrapalhar, né, mano? Novas descobertas, hein, mano. Se eu conseguir uma manivela, eu posso abrir um cofre aqui, mano. Centro de controle do ciclo. Será que tem algum jeito de eu não matar todo mundo aqui? Tarde demais agora. O Alex convidou o Wendy pra festa dele. Ou seja, eu já consigo matar o Wendy também na festa do Alexis, hein. Puta, acho que vou ter que matar essa galera, hein, chat. Empinei pra caralho. Mentira. Nossa, podia só ter passado reto. Podia, hein. Não precisa ter matado essa galera, não. Pô, aqui tinha uma turret, né, em outros horários. Nossa. 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 That Yiel. Que isso? O que é isso? Berloque pessoal requintado Berloque pessoal requintado Tá, e aí os berloques eu só arrumo quando eu tô no... Acho que sim, né? É, acho que sim Berloque eu só arrumo quando eu tô fora daqui Wendy? 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 Por que tem três Wendy? Uma praga de Wendy? Caralho, tem várias Wendy's, por que, velho? Ai! Meu Deus! Não morreu Mano, é todo... Eu tô atirando um monte de Wendy, é isso? Caralho Eu tô sem pulo duplo, né? Eu tô sem pulo duplo, por que eu tô sem pulo duplo? Eu não equipei, eu não equipei o pulo duplo, velho Caralho, eu não equipei o pulo duplo, velho Melhor com a aguete dela Observação Sucesso confirmado de ancorar o ciclo nos visionários através da anomalia Infelizmente a anomalia ainda gera apenas quantidades ínfimas de resíduo em estado Aceitável para berloques e placas totalmente inadequado para infusão Existência de objetos visitantes confirmada Complicação Previ que só haveria superimposição em recursões futuras Sua ocorrência no dia original sugere que não é o dia original Uma versão menor do processo... Ué, não tô entendendo nada Cada visionário contém reservatórios consideráveis de resíduo Mas o processo de coleta é quase que garantidamente letal Matar visionários coloca a estabilidade do ciclo em risco Solução mais óbvia Visionários visitantes Atestar durante o experimento da fenda Sucesso parcial no experimento Quando múltiplos visitantes de um mesmo indivíduo se manifestam A morte de qualquer um deles transfere sua carga de resíduo aos visitantes restantes Impedindo coleta imediata Matar todas as versões de mim mesma geraria resíduo necessário para a infusão Mas também me mataria Inaceitável Não posso colocar o coletor no infusor Se eu for um cadáver Nem me beneficiar da infusão Preciso de outra pessoa O Alex seria fácil de convencer Mas lidar com 20 dorses seria pior que se eu ver uma lobotomia orbital O Colt se rebelou É perigoso demais replicar Talvez o Charlie? Tenho que matar as Wanges E posso usar essa coisa para coletar o resíduo que preciso para a máquina dela Faz sentido isso? Hum, ok Matar todas as Wanges Ah, esse é o Colt... Tá bom, eu quero um negócio de volta E a parada é a seguinte Isso aqui deve coletar todos aqueles bagulhos que fica trimelicando, tá ligado? Só falta um outro de você Meu Deus, vou arremessar o treco Meu Deus, eu perdi o treco, chat Eu apertei o botão errado Aí fodeu Acho que é lá embaixo o treco, né? Treco Fodeu, mano Perdi o treco Agora eu ferro Agora eu não tenho como fazer a missão porque eu perdi o coletor, velho Nossa, eu queria muito ter o coletor agora Mas nem agora Eu vou matar as Wanges Então, tá contando que a missão tá avançando Por mais que eu não tenha o coletor Será que tudo bem? Ela nos deu o poder Se compreendendo, cuidado com seus atos Porque você vai cair Vou te ajudar Tá, tem sensores que se me detectarem vão me atacar Entendi Tô ligado até que sensor aqui é esse Filho da puta Tá, beleza Tem curinhas Mano, difícil o jogo, né? Tô de boa Ah, mano Mas não é possível que eu perdi pra sempre o meu projetor Berloque pessoal Mais um berloque Pô, eu queria manter os berloques, velho Contenção mortal Armadilha mortal Ah, o coletor marcou Olha, ainda bem, velho Ah, olha onde... Nossa, eu não ia ver nunca, mano Nossa, eu não ia ver nunca Ele caiu bem na luz Que azar da porra A última Wendy Vamos tentar sugar ela Merda Sou uma Wendy real O que? Soquete de entrada de resíduo Tá, é aqui Aqui Prontinho E agora o que eu faço? Puta que Entra no tubo E atira no botão Fica em cima da placa Atira no botão Caralho A morte é um preço baixo pra ficar com as suas coisas Eu morri, mas eu mantive os itens É isso Tem uma antiga estação de energia Debaixo do centro de controle do ciclo A Alexis convidou o Andy pra festa O Alex convidou o Andy pra festa dele E posso acessar os controle Mano, então beleza Então eu tenho mais conhecimento Só que eu acho que agora Quando eu fiz isso Eu vou guardar esses itens Mas é aqui Ué E aí E aí E aí E aí